A polícia militar, através do COPOM, recebeu um chamado que estava havendo um assalto no Jardim de Alá. Já existiam guarnições próximas ao Jardim de Alá e de imediato se deslocaram para esse local. E lá, fazendo o cerco, verificaram uma casa onde possivelmente estava acontecendo o assalto e passaram a conversar, verbalizar com esses indivíduos que, vendo o cerco da polícia militar, ao invés de se render e saírem passivamente, preferiram disparar contra as guarnições da polícia militar. Então, houve uma troca de tiro, onde cinco indivíduos vieram a óbito. Aliás, no momento, não deu para identificar, porque foram socorridos de imediato. Mas, após chegar no hospital, verificou-se que esses indivíduos já estavam mortos. E, a partir daí, a polícia militar tomou todas as providências necessárias para que pudéssemos garantir o bom andamento da ocorrência. Inclusive, trazendo as vítimas do assalto aqui para o hospital. Parte das guarnições trouxe as vítimas aqui para a delegacia de polícia. E a outra parte foi socorrer esse pessoal que foi conduzido para o hospital. Coronel, alguma informação? Se eles são aqui de Caicó, ou Coronel Costa? Até o presente momento, nós não temos ainda identificação de nenhum. A partir de agora, a polícia militar vai trabalhar tentando identificar quem são essas pessoas que estavam... Não é a primeira vez que praticam assaltos aqui na cidade de Caicó. Domingo passado, no mesmo local, já teve uma residência invadida, onde uma família foi feita refém, onde fizeram essa família sofrer bastante. E a polícia militar vinha atenta a essas situações, como sempre aqui na cidade de Caicó. Não é o que a polícia quer esse confronto, mas infelizmente acontecem algumas coisas que a polícia não escolhe e tem que agir dessa maneira, porque foi recebida a tiros e tem que tomar a providência de os policiais se defenderem. Coronel, a informação é que ele estava fortemente armado. Sim, nós tivemos a apreensão de pelo menos duas escopetas dozes, e também um revólver calibre .38, podendo ter mais objetos, que a partir de agora a polícia vai verificar se existem mais armas no local, porque muitas vezes eles jogam arma, essa questão toda, ou mesmo na ocorrência, pode ser que tenha caído arma, vamos fazer uma varredura no local e verificar se existe alguma arma a mais. Coronel, esse pessoal, como o senhor disse, fizeram um assalto recentemente aqui no mesmo local. Há uma possibilidade do serviço de inteligência da polícia ter agido aí para conseguir rastrear onde seria esse próximo assalto e estar tão perto aí da residência? Olha, a polícia militar, ela sempre trabalha com a produção de conhecimentos. E a polícia militar tem alguns nomes, através do seu setor de inteligência, inteligência sempre sabe algumas informações e trabalha para que o comando fique orientado. Mas nesse caso aí, a polícia militar já recebeu a informação que esses indivíduos estavam dentro da residência, né? E de imediato a polícia foi lá no local e fez esse cerco. E, graças a Deus, assim, que as pessoas que são vítimas do assalto sofreram apenas o constrangimento de ficarem sob a mira de uma arma, né? Mas sem grandes problemas além disso. Ninguém foi ferido por parte dessas vítimas. Agora, os indivíduos, infelizmente, escolheram trocar tiros com a polícia e o que aconteceu é que vieram a óbito. Obrigado. Obrigado.